A Faculdade de Ciências Empresariais e Sociais é a faculdade da Universidade Europeia que integra duas grandes áreas, a gestão e o direito. Cruzando estes conhecimentos e saberes, formamos profissionais com um perfil empreendedor, com capacidade de pensar estrategicamente, de inovar, totalmente comprometidos com a sociedade e que vão, certamente, destacar-se na vida das organizações. Ensinamos para o futuro e fazemo-lo em três grandes eixos. O empreendedorismo e a inovação, criamos o Innovation Lab, o nosso laboratório que acolhe a grande maioria de projetos aplicados, de eventos, de iniciativas que realizamos na faculdade. A dimensão internacional, pela grande aposta que fazemos na investigação e também na mobilidade internacional dos nossos estudantes e também dos nossos docentes. E, por fim, mas não menos importante, as parcerias estratégicas com escolas internacionais de referência e também com empresas que se afirmam num mundo cada vez mais competitivo. No futuro, que é já presente, tudo aquilo que for automatizado será robotizado. E, por isso, na nossa faculdade, nós apostamos e criamos talento, formando assim os líderes do futuro.